Oi sua linda, olha gente que maravilha, estou aqui no orquidário aqui em Garuva, olha que coisa mais linda, olha que linda, está comendo uma castanha, o lugar é maravilhoso, olha só quanta orquídea, encantador viu, muito lindo, olha quanta orquídea linda, paraíso, nem precisa né, todo mundo conhece já, Vídeo vou por lá, não é, imagina, não é, Tchau, tchau. Tchau.